Música Um dos produtos que formam a linha de suplementos minerais do grupo Matsuda, o Fosprime, suplemento mineral proteico energético indicado para rebanhos de cria, recria e guarda pasto, ganha destaque na propriedade do empresário rural Gilberto Driguetti, que não mede esforços e palavras para dizer o quanto tem lucrado com essa alta tecnologia nutricional. O pecuarista destaca também o apoio de seu braço direito e gerente, Massimino Francisco dos Santos, bem como das orientações por parte do representante da Matsuda na região de Barra do Garças, no Mato Grosso, Manuel Carlos, para chegar no ponto de equilíbrio e abater animais cada vez mais pesados. Ele me orienta bem, está sempre aqui junto com a gente, não abandona de jeito nenhum, vem às vezes toda semana aqui, gastar o óleo disso dele, e estamos aí conseguindo engordar boi. Agora esses últimos dois anos começamos a tratar mesmo com ração, com suplementos melhores, tudo por indicação do Manuel, ele que foi passando isso para a gente, porque o meu ramo é outro, então, se você não está aqui no dia a dia, vivendo a fazenda, você não tem como analisar, então tem que ter alguém aqui, e também satisfeito com o saldo da Matsuda, satisfeito com meus pastos, com meus empregados principalmente, gente boa de vida. Eu trabalho com os diversos saldos que a Matsuda produz, com orientação, sempre falando do Manuel, porque ele que me orienta, né? Depois que começamos a dar o proteinado, além de acelerar o tempo, ganhar tempo, nós começamos a matar boi com 17, 18, 19, num lote como esse que está aqui, tem boi aí de 20 arroba, 21 arroba, o que tem menor peso é 17 arroba, 17,5. Me orienta em tudo, tanto para o bezerro, inclusive para animais, eu comprei uns animais que vêm de São Carlos e queria cuidar bem deles, aí ele falou, não, tem uma ração aqui da Matsuda especial, não é tão cara, estamos dando também para os animais, né? Tem uma tropa aí de umas 15 ou 20 cabeças, né? A recompensa da gente viver no campo, não tem dinheiro que pagar. Interessante, né? Onde o senhor Gilberto, proprietário aqui, ajustou eu para trabalhar 12 dias, e nesses 12 dias se transformou em 14 anos e alguns meses de trabalho, né? Quer dizer então que a gente está dando algum retorno, e com o retorno o pessoal se mostra com o trabalho, né? Com o trabalho sério e digno. Desde que o patrão também dê condições para o funcionário trabalhar, e isso a gente tem aqui na fazenda. Bom, sem o Manuel Carlos aqui na propriedade, sem os ensinamentos que ele passou aqui, e se nós não tivéssemos aceitados, dificilmente nós estaríamos chegando aonde nós chegamos hoje, entendeu? Hoje o Manuel Carlos é um braço direito aqui para nós, está sempre nos orientando, sempre trazendo novas ideias, e a gente está aceitando e está vendo um resultado bastante satisfatório. Essa boiada chega para nós aqui na faixa de 8 a 15 meses. E aí a gente entra com alguns meses com ela, com fós-cria, quando chega ali de 15 para 24 meses, a gente já entra direto com fós-prima. Uma coisa boa que está acontecendo aqui na fazenda, que só em confinamento eu vi esse milagre, nós estamos matando boi aqui hoje com 2 anos, 2 anos e meio. E aonde nós mataria boi aqui somente com 3 anos de idade, eu achava que era um grande prejuízo para o proprietário. E hoje nós estamos conseguindo ter esse resultado graças ao trabalho, junto com a parceria com a Mata Suda. Está comendo já no capim, já no início está seca, está comendo a Mireia. E a gente vê um resultado bastante satisfatório, um rendimento, aí é onde a gente vê um ganho que realmente é compensativo. O boi de nós está tratando hoje, quando um por um, com fós-cria, com a boiada que está na faixa de 12 arroba, aonde no dia 15 de julho nós estamos matando essa aqui. E aí nós vamos trazer essa boiada, está com 12 arroba, nós estamos tratando dela com gold. Aí depois já entra com esse produto aqui, que é o fós-prima. Então assim, nós trabalhamos através de orientação do Manel Carlos e está dando tudo certo. Está lá com essa boiada hoje tratando dela com gold. E aí no dia 15 de julho, ela já entra com esse produto fós-prima. E também o gold é um produto bastante satisfatório, dá um rendimento muito bom, segura o peso, segura a boiada. Nós trabalhamos aqui na fazenda São Sebastião do Gilberto Driguete, junto com o Max e Mino, já há 13 anos. Então aqui o processo nós trabalhamos da seguinte forma. Aqui hoje praticamente estão trabalhando com recria e engorda. Os animais quando chegam aqui, nós damos fós-verão recria, está no período chuvoso. No período seco nós tratamos com a mireia seca. Os animais que já estão entrando no ponto para engordar, no período, em um certo período nós tratamos com o Interfoss Gold. Os animais que já estão entrando para o trabalho para engordar, nós usamos no período chuvoso, porque essa fazenda aqui tem uma particularidade. 70% dela é parte de andropógono. Então o andropógono é um passo que nós temos que ser muito bem aproveitado, porque ele fornece um volume de massa no período chuvoso e no período seco ele diminui. Então para nós potencializar esse ganho e maximizar os ganhos da fazenda, aí nós usamos, nos bois que já estão em engorda, nós usamos fós-verão acabamento. Aí quando chega no mês de abril, maio, esses animais que vão sair lá para junho, julho, aí nós tratamos com fós-prime. O último loja que nós tratamos, nós fizemos um trabalho a parte, um trabalho especial, tinha uns animais com 12 arroba e nós pegamos esses animais e tratamos com fós-verão recria durante aí 60 dias, os animais com 12 arroba. E já há 30, 40 dias, nós passamos por fós, por fós, por Matsuda fós-prime. E esses animais estão hoje com 483 quilos. Então o resultado, os ganhos, tem sido muito, muito satisfatório. E aqui nós contamos com a colaboração na fazenda, porque o fós-prime é um produto de alta tecnologia, então aqui é observado a área de coxo, é observar a distância de coxo, a distância de aguada. Então o resultado aqui tem sido muito satisfatório.